Agora é o seguinte, vamos continuar falando de beleza, de autoestima elevada, de você fazendo jus à vida, né? Vamos falar de cabelo? Eu gosto de cabelo, vocês sabem, né? Eu gosto de cabelo, cabelo comprido. E pra ter um cabelo bonito e saudável, a gente precisa cuidar. Então, assim, importante lavar direitinho. A gente já ensinou aqui que a quantidade de shampoo não precisa ser grande, não. A quantidade de uma moedinha, tá? Não é muito. Coloca uma moedinha na mão e aí passa, ó, nas laterais aqui embaixo. Aqui, importante, nas duas entradas aqui e aqui no cucurucu. Então você vai usar, cucuruto, direitinho aqui e vai esfregar a sua cabeça, a raiz, o couro cabeludo, tá bom? É isso. Agora, as hidratações, elas precisam ser periódicas. E aí, você não precisa sempre fazer no salão, né? Não é sempre que dá, porque a grana às vezes fica apertada. Então a gente foi conversar com a Thaís Ribeiro, que é cabeleireira. E ela deu uma dica muito preciosa de como você pode fazer este processo de hidratação na sua casa e de um jeito que fique profissional. Presta atenção. Isso mesmo, Cláudia. Temos uma dica bem interessante pra você que quer hidratar os cabelos em casa e não sempre tem tempo de ir ao cabeleireiro pra fazer aquela hidratação. Mas isso é possível em casa mesmo, com os seus produtos. Primeiro você lava os cabelos com bastante shampoo. Pode fazer duas lavagens, porque o cabelo tem que estar bem limpo pra receber uma nutrição. De preferência, um shampoo de limpeza profunda da marca que você escolher. Então após lavar os cabelos com shampoo, você pode aplicar uma medida na palma da mão, né? De uma colher e espalhar pela mão inteira o creme e vir aplicando do meio pras pontas. Por que do meio pras pontas? Porque a raiz, ela não pode receber excessos de creme. Sempre no hidratante que você escolher, tem o tempo de ação daquele produto. Que é super importante respeitar. Então a aplicação é feita do meio pras pontas e a massagem é feita mecha a mecha. Você pode dividir e massagear o tempo de recomendação da hidratação que você está aplicando. Após a aplicação e o tempo de pausa, você pode enxáguar bem os fios. Bem, enxáguar muito bem. Porque o efeito da hidratação, ela é feita exatamente naquele tempo do produto. Com a massagem que você auxilia. Aplicar um living, pós hidratação, para que você possa fazer uma escova. Antigamente as pessoas usavam toca para aquecer o cabelo, para hidratação. Hoje não mais. Não há necessidade, porque os produtos, eles já vêm com tecnologia para hidratação sem a toca. E hoje não tem mais desculpa para você não hidratar seus cabelos. Em casa mesmo, com essas dicas, você pode deixar seu cabelo hidratado, com brilho. E para desfilar por aí com o cabelo saudável. Muito bem. Pegou, vai fazer. A gente tem que cuidar. Porque é assim, aqui é célula morta, né? Então, precisa mesmo de hidratação. Por isso que a gente não precisa passar mão de shampoo na ponta. É shampoo na raiz, que aí já escorre aqui para a ponta, já faz a higienização direitinho. Mas aqui, gente, embaixo precisa de hidratação. Capricha, viu?